Esse é meu rio Uma banda que é da minha geração, da sua geração e da próxima geração A Blitz E ela faz parte desse grupo que tem talento Giovanna Orsino Esse é meu rio Bom, Giovanna, cantora da Blitz Blitz você já conhece, né? 30 anos de existência, nossa, bombando Ai, vamos mesquita, tanta gente, né? Aliás, deve ser uma delícia trabalhar com ele, né? Olha, o Evandro é uma pessoa sensacional Ele é realmente um ser humano maravilhoso Muito bom estar perto dele E da galera toda da Blitz que me recebeu super bem Hoje em dia eu me sinto parte da família Blitz É muito bom realmente trabalhar com ele Estou muito feliz na Blitz Giovanna, me conta aqui Você foi, acho que no Faustão Hoje você foi no programa da Encontro da Fátima Bernard O negócio está bombando, né? O negócio está assim Daqui a pouco você não tem tempo nem de malhar Não, de malhar a gente dá um jeitinho, né? Fazer o nosso spinning Conta um pouquinho da tua trajetória O que você anda fazendo? O que te motiva mais? Olha, desde que eu encontrei a arte na minha vida Eu me descobri como pessoa também Porque dançar, atuar, cantar, está dentro de mim E poder fazer isso, poder trabalhar com o que a gente gosta É muito bom, né? Eu acho que é fantástico Eu estou muito feliz podendo fazer o que eu faço Podendo fazer o que eu gosto E estar aqui no seu programa Obrigada também Porque a gente pode estar partilhando isso Compartilhando esse momento de estouro da Blitz Que a gente está completando 30 anos E poder falar disso aqui para você Obrigada, Cida Muito bom Se você tivesse que se identificar Quer dizer, uma qualidade sua Qual seria a qualidade que você falaria? Nossa, essa é a minha qualidade que eu prezo E gostaria de compartilhar com vocês Uma qualidade? Eu acho que não uma qualidade Mas uma característica Que é amor à arte O meu amor à arte está acima de muita coisa E se eu não tiver arte na minha vida Eu não sei o que eu tenho É essa minha O que eu compartilho com vocês Mas eu acho que eu vejo uma maior persistência Ah, isso com certeza Eu me jogo Olha, está tendo alguma coisa Eu estou lá fazendo Não adianta Eu não desisto nunca Eu sou brasileira Eu não desisto nunca Giovana Brasileira Não desiste nunca Carioca É isso aí Gente carioca Beijo Esse é meu rio